Música Representantes do governo autônomo das ilhas dos Açores no Atlântico fizeram uma visita institucional ao governador José Ivo Sartori. Os Açores é uma região moderna com uma população de 240 mil habitantes distribuídos em nove ilhas. A economia está baseada na pesca, agricultura, pecuária e no turismo ecológico. A nossa região é uma região moderna, europeia, desenvolvida. O estado do Rio Grande do Sul é um estado moderno, com amplos índices de desenvolvimento econômicos no Brasil. E temos todo um conjunto de potencialidades para reforçarmos esses laços e estas pontes. Sabemos que a agropecuária é muito forte também aqui na região. A indústria é ligada a essa área aqui no Rio Grande do Sul. Então temos desafios que são comuns e temos exemplos que podem ser partilhados para melhor enfrentarmos nas nossas regiões e nos nossos estados os desafios do futuro. A presença importante de intercâmbio comercial, cultural, especialmente esse, porque já foi colocado o trabalho com a Secretaria da Cultura, com outras organizações do estado, com o pessoal todo que veio dos Açores, para que isto seja uma marca de aproximação mais forte, no sentido de valorizar para as novas gerações essa tradição.